É treta, colegas? É treta! Ai, gente, que loucura! Carlinhos Maia foi assaltado. Na verdade, invadiram a casa do Carlinhos, porque o que acontece, gente? O Carlinhos, ele tá no hospital, ele não tá na casa dele, porque ele fez uma lipo, tal, cirurgia plástica. E o marido dele, o Lucas, tá viajando a trabalho. Então não tinha ninguém na casa deles, né? E ele soube que invadiram a casa dele e os ladrões levaram mais de 5 milhões de reais. E vamos de pausa nesse vídeo pra dar um recadinho pra você que curte jogos, games, que adora se divertir jogando e que também tá precisando aí fazer uma graninha extra, ganhar um dinheiro, né, gente? Porque a situação tá difícil pra todo mundo. Eu tenho a solução pra você. É aí que entra a Blaze, super parceira aqui do canal, gente. Que é um site que, além de você jogar, se divertir, tem vários jogos e tal, você faz um dinheiro extra, gente. Você faz uma grana extra. Inclusive, a galera tá ganhando muito dinheiro com a Blaze, gente. Olha, tá surreal. Lembrando que é pra maiores de 18 anos, tá bom? Então só acesse o site, só jogue se você tiver mais de 18 anos. Eu vou deixar pra vocês, aqui no box de descrição, o link pra vocês acessarem a Blaze. Então clica nesse link, é gratuito, você não paga nada pra acessar o site. Então clica no link que tá aqui no box de descrição pra você conhecer a Blaze. Você precisa depositar um mínimo de 40 reais pra jogar esse jogo. Eu vou mostrar agora pra vocês, que mostrando fica mais fácil, né, gente? Como jogar dentro da Blaze e como você faz isso. Vem comigo! Ó, gente, vamos lá. Tô aqui com o computador pra mostrar pra vocês toda a funcionalidade da Blaze. Ó, primeiro, as formas de pagamento, né, pra você depositar seus fundos. Tem Pix, tem cartão de crédito, tem cartão de débito, tem várias formas, né, boleto. Então assim, tem todas as formas possíveis. Eu acho bacana vocês usarem o Pix ou o cartão porque cai na hora, né? Então vocês conseguem ter essa facilidade de cair na hora e tudo mais. Então são as formas que eu recomendo. Vamos aqui fazer então, gente, tô com o computador já aqui. Bora jogar o Crash, né, que é esse jogo super conhecido que tá viralizando. Porque é muito legal, gente. É um jogo realmente que você curte jogar e dá pra ganhar uma boa grana. Então vamos de Crash. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver, vamos pôr mil reais. Vou pôr aqui mil reais pra gente jogar o Crash. Bora, galera! E aí vocês têm que analisar o gráfico e tirar o dinheiro antes de crashar. Pra você conseguir ganhar esse dinheiro. Então vamos lá. E aí como é que você vai analisar isso, gente? Analisando o gráfico. Conforme ele for subindo, é o tanto de vezes que seu dinheiro vai multiplicar. Então você tem que ficar muito de olho no gráfico. Então bora começar esse jogo. Vem comigo, gente. Vou apertar aqui pra iniciar. Iniciou. Ó, vou ficar de olho aqui pra tirar meu dinheiro, hein, antes. Vamos lá. Antes de crashar, gente. Tá subindo, tá subindo. Vai, 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 vai. Tirei. Vamos ver. Aê, caramba, gente. Logrou o meu valor. Caramba, gente. Ó, vale muito a pena. Bora jogar Crash e você também. Gente, vocês viram tanto de dinheiro que eu ganhei. E não sou céu, não. Você também pode ganhar. Muita gente tá ganhando. Então acessa a Blaze. O link tá aqui na descrição. Usem o cupom de desconto. Aproveitem pra caramba a Blaze, que vale muito a pena. Aí vocês vão perguntar, Adri, mas era dinheiro que tinha na casa? Não, gente. Levaram mais de 5 milhões em coisas. Então em joias, em bolsas de valor, né? O Carlinhos até postou nos stories algumas joias que foram levadas, alguma bolsa de valor. Várias coisas de valor que somam aí mais de 5 milhões, gente. Só que o que que acontece, né? A casa dessa galera, gente, famosa, tudo, tem segurança, tem um monte de coisa. Então as pessoas têm quase certeza, e é o que eu acredito também, que são pessoas próximas do Carlinhos que fizeram isso. Ou que deram a dica, ou que falaram. Porque, gente, as pessoas que roubaram parecia que sabia o que era de valor, o que não era. Onde estava cada coisa de valor. Então, assim, com certeza foi alguém próximo ao Carlinhos que realmente fez tudo isso. Eu vou jogar pra vocês o pronunciamento do Carlinhos. Eu vou ler com vocês uma parte primeiro. Joga! Carlinhos falou que vai pegar quem fez isso, e realmente o caso já tá em tudo que é lugar, ó. Estou desvastado, desvastado. Sempre fui ruim de grana, sempre. Nunca precisei roubar nada do outro. Nunca precisei invadir a casa de ninguém pra isso. Um lugar que eu tanto amo, Maceió, com tanta gente, coração bom, trabalhador, faço um apelo a todos os alagoanos e ao Brasil. Se souberem de algo, denunciem. Serão bem recompensados e sua identidade será mantida em sigilo. Na noite de ontem, arrombaram a porta do meu apartamento em Maceió. Levaram relógios, inclusive o último que acabei de comprar. Levaram meu cofre com minhas joias. As autoridades já foram acionadas. Ao secretário de segurança do estado, governador, prefeito, polícia e cidadãos honrados. Não estou fazendo isso pelos bens materiais, mas ter o meu lar invadido, me ajudem. E aí, gente, que dito e feito. O Carlinhos botou polícia. A polícia hoje fez uma coletiva de imprensa falando sobre o caso. O Lucas, que está longe, o marido do Carlinhos, também falou. Vou jogar tudo pra vocês. Amoriz, vocês sabem que eu não sou baú pra guardar segredo. Não vou dar uma de doido achando que nada está acontecendo. O nosso apartamento foi invadido meia-noite. E daí, como vocês sabem, a gente está em busca da verdade. Eu tenho fé em Deus, que Deus irá revelar. A gente está decepcionado, está triste. Eu estou desnorteado, porque eu estou fora do Brasil. Então, não posso fazer muita coisa, porque eu me sinto totalmente vulnerável nesse momento. Então, o que peço é que o pessoal de Maceió, amigos, enfim, seguidores, nos ajudem a gente a encontrar esses bandidos. E eu sei que a verdade irá de aparecer. E, fé em Deus, a verdade irá de prevalecer. E está tudo muito estranho. Mas, como vocês sabem, eu estou aqui a trabalho com um contratante que me trouxe. Junto com outros influenciadores pra fazer um trabalho massa aqui. Eu passei mais de três meses sem o meu Instagram. Então, eu novamente já saí disso. Eu perdi muito, perdi muito. Deixei de faturar muito, mas eu sei que quando a gente perde, Deus vem e restitui. E a mesma coisa é esse. Assalto. Ainda mais quando é tirado da gente, quando é roubado. Aí vem dobro. E se não tem dúvida, isso eu não me preocupo. Vão seus anéis e ficam os dedos. A minha preocupação é outra. A minha e do meu marido, vocês já devem saber qual é. É somente esse. O que foi que aconteceu? Como que isso aconteceu? Daí eu vou continuar os meus stories. Eu estou trabalhando. Eu espero que vocês me entendam. Eu vim a trabalho. Eu vim com o contrato assinado e tudo. E daí, estou orando e pedindo a Deus. O fato que ocorreu direto no final de semana, onde joias foram levadas e o valor subtraído, o prejuízo chega a 5 milhões de reais. A gente vai acompanhar a coletiva a partir de agora. O delegado vai começar a esplanar. E a gente vai acompanhar ao vivo, agora, o local Alagoas. Boa tarde a todos. A Polícia Civil de Alagoas foi acionada na madrugada, já no domingo, para uma ocorrência de furto qualificado e um empreendimento localizado aqui na Jatiluca. De imediato, uma equipe deslocou para o local, uma equipe da Alpric, a próxima base da Alpric, que era na Jatiluca. E, chegando lá, descobriu-se que havia os imóveis desse empreendimento com sinais de arrombamento e que objetos de valores cultosos haviam sido furtados desse apartamento. E a Alas, que a gente vai falar com vocês detalhadamente, que já foi feito. E se iniciou desde a madrugada do domingo, já, os levantamentos iniciais, com a presença da Polícia Científica e outras inteligências de campo, coletando informações com pessoas próximas, com a assessoria do Carlinhos Maia, o advogado dele, que está aqui presente. E essas informações foram evoluindo para se ter uma noção do que foi subtraído e algumas informações que já colhidas por imagens no local do fato, já indicam que duas pessoas, pelo menos, participaram dessa ocorrência. A gente vê nas imagens que se trata de uma pessoa jovem e provavelmente uma mulher. Então, é um homem ou uma mulher que adentraram a esse empreendimento. E nesse aspecto é importante deixar claro que o empreendimento possui diversos pontos cegos, dessas vulnerabilidades que tornam... Eita, gente! Olha, e o Luiz Bate postou do Cidade Alerta, ele postou que o Cidade Alerta está cobrindo o caso. Então, assim, está uma loucura, gente. Com certeza vão achar quem fez isso, porque a comoção polícia, né? O governo, televisão, tudo, jornais, está em cima do caso. E é o que eu falei para vocês, eu acho que isso é coisa de quem realmente está perto do Carlinhos. E é muito difícil você conquistar as suas coisas, você ter as suas coisas, você lutar, ralar para vir alguém e simplesmente tirar isso de você. Então, todo o meu amor para o Carlinhos, para o Lucas, com certeza vai resolver esse caso. E as pessoas que fizeram isso, ó, gente, ixi! Não quero nem pensar no que vai acontecer com elas. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Vocês já tiveram casas assaltadas? Vocês já passaram por isso? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo o que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu estou aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Muito, muito, muito vocês e... Fui!